Como deixar o caldo de cana branquinho Galera, caldo de cana escuro é o terror da galera que vende caldo de cana É o terror, é a coisa mais chata que existe Galera, é o seguinte Não é um fator, dois fatores São vários fatores, entendeu? Por que? Porque, cara, tudo depende desde o início de quando a cana foi plantada ali, entendeu? Cara, para o caldo de cana não escurecer Você tem que ter uma qualidade de cana certa Não pode plantar em qualquer terra, certo? Dependendo da terra que você plantar O caldo de cana vai escurecer Depende da adubação que você vai fazer, certo? Cara, se você cortar a cana muito nova ou muito velha O caldo de cana vai escurecer, certo? Se você deixar a cana umedecer antes de vender O caldo de cana vai escurecer, correto? Não é um fator, são vários fatores, entendeu? Por isso que você tem que fazer tudo certinho Para isso não acontecer desde a plantação da cana Desde escolher a qualidade da cana Escolher a terra que vai plantar A adubação que vai fazer Porque tudo isso daí Tem que ser certinho Para no final você ter um caldo de qualidade, entendeu? E é isso, entendeu? Se o seu caldo de cana estiver escurecendo muito Caldo de cana puro Coloca aí um abacaxi Avisa o cliente Fala que está escurecendo Mas, cara Não é errado você chegar e falar para o cliente Ó O caldo de cana puro está escurecendo bastante, certo? É normal isso acontecer Coloca aí um abacaxi Pode pôr um abacaxi Um limão no meio Porque a acidez do abacaxi Ou do limão Vai cortar, certo? E não vai deixar escurecer tanto Como o caldo de cana puro O abacaxi com o limão Normalmente não deixa o caldo de cana escurecer Correto? Avisa o cliente Não é feio, entendeu? Tem gente que pede para levar aí Por exemplo Dois litros de caldo de cana para casa Um litro de caldo de cana para casa Avisa o cliente Ó O caldo de cana puro está escurecendo Se você levar para casa Não vai ficar com aquela cor bonita, né? Mas o gosto é o mesmo Se o cliente quiser levar Ele que leve Daí caso ele quiser colocar um abacaxi com o limão Você coloca que dá uma amenizada Nesse escurecimento Beleza? É isso, galera Obrigadão Tamo junto Tchau Tchau